A escola de ensino infantil do bairro Santa Rita de Cássia atende crianças de 3 a 5 anos. Com a reforma e ampliação, a escola aumentou a capacidade para atender mais alunos. Para mim está sendo um momento ímpar, vamos dizer, porque eu já tive dois filhos que passaram por aqui e a situação era bastante crítica. No inverno, molhava tudo. Então, nós vendo esta reforma, ficamos muito felizes, porque nós sabemos que as crianças vão aprender melhor, as crianças vão ter um desenvolvimento melhor. O espaço foi totalmente reformado e ampliado. Ganhou novas salas, mobília e mais conforto para os alunos e educadores. Chega a ser sem palavras para a gente, porque está uma data como hoje, inaugurando a nossa escola, ampliada, reformada, ampliada, climatizada, é de grande satisfação. Sabemos que as nossas crianças terão um ambiente muito melhor para o seu ensino e aprendizagem. A reforma da escola foi feita pela equipe da Prefeitura de Balsas. A população cresce, estamos aqui nos residenciais novos, como chamamos, no bairro Santa Rita. A população cresce muito, as crianças aumentam e a Prefeitura ampliou, reformou e modernizou. Está entregando para a comunidade uma creche belíssima para que a educação infantil, as crianças menores possam ter o seu ambiente escolar e possam permitir que as mães vão para o trabalho, deixando suas crianças no local tranquilo, com todo o suporte necessário. Estamos muito felizes, é mais uma grande entrega da Prefeitura de Balsas para a comunidade aqui da região dos residenciais novos. Já entregamos escola aqui no Jossi Barbosa e agora a creche, uma creche boa aqui para as comunidades. A gestão anunciou que na próxima semana terá mais uma reinauguração de outra escola. Exatamente, as obras não param, graças a Deus, quando começamos a obra, já começamos preparado para que elas aconteçam. E quero aqui também dar uma notícia para vocês que na semana que vem estaremos inaugurando uma escola linda, enorme, ampliada, reformada, climatizada, modernizada lá no bairro CDI. Aproveito já para antecipar e convidar toda a população para participar dessa grande inauguração também, que será divulgada e acontecerá na semana que vem. Esse foi mais um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Educação. Essa é uma escola que está recebendo toda a sua reestruturação imobiliária, climatização, ampliação e toda a reforma estrutural da escola, da creche Santa Rita. A Secretaria de Infraestrutura deu total apoio para o trabalho ser realizado com eficiência. A gente da Infra fica muito contente em poder estar ajudando tanto a administração quanto a Secretaria de Educação. Nosso papel, a Infra é o quê? É sempre estar acompanhando, fiscalizando, fazendo com o bom andamento da obra. Durante a solenidade de reinauguração da escola, presença de várias autoridades, alunos, pais de alunos, professores e a população em geral. Mais uma de várias que já foram entregues. Essa escola de educação infantil aqui no bairro Santa Rita faz parte da minha história como construtor aqui na cidade. Essa creche ainda em 2010, a gente entregou ela para o município. Agora eu fico muito orgulhoso de eu estar participando da reforma e ampliação dessa creche, dessa unidade escolar de educação infantil. Porque nós fizemos o primeiro momento e agora eu, trabalhando junto com o prefeito Eric, junto com toda a equipe, a gente consegue reformar e ampliar. O Santa Rita são 400 casas, mas ao redor do Santa Rita, Santa Rita, Jossi Barbosa, Rosa Santos, Emerson Santos, Joaquim Coelho, Primavera, são muitas crianças que são atendidas aqui por essa creche. Então a gente fica muito feliz porque todo esse projeto revolucionário da educação não para, não é só nas reformas, é principalmente na questão pedagógica. O equipamento escola e principalmente a creche é um equipamento da educação, mas é um equipamento que é muito social e muito importante também na política para as mulheres. A gente sabe o tanto que é importante para uma mãe que o filho estude numa escola e numa creche com qualidade. E assim a gente inaugura aqui mais uma creche totalmente reformada, climatizada no município de Balsas, dando dignidade para nossas crianças e segurança também para as nossas mães. É isso que a gente quer. A vereadora Carmen Letícia foi quem indicou a reforma e ampliação da escola, através de uma indicação na Câmara Municipal de Balsas. Eu tenho feito essa indicação do pedido de reforma e ampliação dessa creche desde o momento que eu cheguei naquela casa, em 2021. Então assim, todos os semestres, 2021, 2022 e ainda em 2023, eu pedi a reforma e ampliação dessa escola por conhecer essa realidade, por conhecer a creche e também por entender que nós precisávamos muito de uma escola, de um ambiente melhor, de muita qualidade, porque os nossos professores, os nossos alunos, as nossas famílias sempre apostaram no ensino desta entidade. Também presente no evento de reinauguração da Escola de Ensino Infantil do bairro Santa Rita de Cássia, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Maizé Coelho, que elogiou a gestão pelo trabalho que foi executado pelo município. Estamos iniciando a segunda-feira da melhor forma possível, com ações que trazem qualidade para a educação do nosso município e, consequentemente, qualidade de vida para toda essa população do bairro Santa Rita. E me sinto muito orgulhoso, fazendo parte do Legislativo, em ver todos esses vereadores, junto com o Executivo, contribuindo com o futuro da nossa cidade, porque quando você investe na educação, você investe no progresso, você investe na qualidade de vida, você olha o futuro da nossa cidade e é isso que está sendo realizado aqui hoje, com a entrega dessa creche para essa comunidade.